A paz do Senhor, boa tarde, boa noite e bom dia, porque eu não sei que horas vocês vão poder assistir esses vídeos que eu sempre posto nesse meu canal abençoado. E hoje, nesta tarde, amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem direto do coração do Senhor para o teu coração, para que possamos, aleluia, nos refletir pela palavra, em relação a uma palavra muito usada, mas pouco compreendida dentro do nosso meio pentecostal, do meu evangélico, do meu cristão. Mas antes de eu começar dessa mensagem, eu quero fazer uma pequena oração para que possamos entrar na presença do Senhor, na humildade de espírito, para que o Senhor venha, aleluia, nos dar uma porção da sua sabedoria, para nós compreendermos e entendermos a palavra do Senhor nesta tarde. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças a te dou, Senhor, para a tua infinita misericórdia, porque nesta tarde, Senhor, estou aqui para bem dizer o teu nome, para, meu Pai, glorificar a tua santidade, para te pedir perdão por algo que eu fiz, pensamentos, atos ou obras, Pai, nesses dias passados até esse momento, que pode ter deixado o Espírito Santo triste. Me perdoa, meu Espírito Santo, me dá sabedoria para que eu possa ministrar uma palavra nesse lugar, para que não seja o meu entendimento, mas seja o teu entendimento, de acordo com a tua sabedoria, porque tu és santo, tu és puro, tu és sábio, e eu autor, Jesus, de nossa vida, autor e consumador de nossa fé. Pois assim, Pai, é que eu te peço, toma minha vida e meus lábios, que eu venha diminuir, tu venha crescer, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém. Amados irmãos, ouvinte da palavra do Senhor, nós sabemos que nós estamos limiados ao arrebatamento, nós sabemos, irmãos, que Jesus está voltando, nós sabemos, irmãos, que Jesus brevemente vai abrir o céu com os trontos, que a trombeta vai suar, e a igreja que estiver na terra vai sumir. Mas eu quero trazer uma mensagem nesta tarde, com o tema, ser de santo, e uma pergunta, por que eu sou santo e devo ser santo? São dois livros diferentes, um, vou usar um livro do velho, e um livro do novo. Porque hoje, no Novo Testamento, muito diz que ninguém precisa ser santo, como as pessoas ensinaram no nosso antepassado, não. Mas eu vou analisar na Bíblia, qual é as prerrogativas, qual é as vantagens, o que é que implica, qual é os benefícios que pode ter em nossas vidas, que nós nos santificamos para o reino de Deus. O texto-chave é um dos textos, é um dos livros, é em Levítico 20. Levítico 20, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Vou ler os dois livros, para nós entendermos e entrarmos na palavra. Aqui, na Lei Mosaica de Moisés, que Moisés escreveu, cinco livros pedateucos, o próprio Deus chegou para Moisés e escreveu de forma, sereis para mim santos, Levítico, capítulo 20, versículo 26. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separarei por povo para seres meus. Aí, vamos pular também um pouco, porque aqui está no Novo Testamento. Vamos falar para o Novo Testamento. Aleluia. Em 1 Pedro 1, 16, que diz assim a palavra do Senhor. Se essa mensagem for um pouco longa, eu vou dividir em duas partes, para os irmãos não perderem nenhum momento dessa reflexão nesta tarde. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Quando nós falamos em santos, não estamos falando em santos de pau, em santos de gesso, em santos de metais. Não. Porque o propósito geral de ser santo é consagração. E o propósito específico conduzia os crentes a uma reflexão sobre o processo de santidade. O meu objetivo aqui não é trazer uma palavra que vai fazer você ficar em soço ou ficar salgado demais. Mas devemos ser temperados, constantes, nivelados na presença do Senhor. O objetivo básico da vida de fé é a salvação. Por exemplo, muitas pessoas usam a Bíblia para ensinar as pessoas que Jesus morreu naquela cruz para nos dar carro, nos dar casa, nos dar, aleluia, roupa nova, dinheiro no bolso. mas o objetivo básico da vida de fé que Jesus nos atribui, nos chamou, foi para a salvação. Em nenhum momento da Bíblia Jesus prometeu paz. Em nenhum momento da palavra do seu Novo Testamento, no Evangelho, Jesus estava despregando aqui nos Evangelhos Sinóticos, Jesus nunca prometeu paz e nem prosperidade a ninguém. Ele prometeu a espada e prometeu a aflição. Mas mesmo nessas situações que Jesus já prescrevia, já estava prevendo, já estava divertindo, Ele também nos orienta, aleluia, a ter uma vida santificada. Toda revelação divina de Cristo é centrada em sua obra redentora. O que é a palavra redentora? Está falando, é a redenção. Está bufa, que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas estão se perdendo porque estão se deixando levar por heresias, por costumes pagãs, por costumes mundanos, rudimentos do mundo. E quando Jesus nos chamou, lá em João 15, 16, que não foi nós, irmãos, que nós escolhemos Jesus, mas foi Ele pelo Seu amor nos escolheu. Ele escolheu toda a humanidade. Essa doutrina da predestinação que antes, irmão, Deus já sabe que vai ser salvo e que não salvo, isso é um pouco antes, é falta da normalidade. Porque Deus, Ele morreu por, Jesus morreu por toda a humanidade. Aleluia. na regeneração, quando nós reconhecemos como lá em Romanos, disse que com nossa boca nós confessarmos o Senhor e em nosso coração crer que Deus e o resto são dentre os mortos, seremos salvos. Na regeneração que nós reconhecemos quando o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores, que estamos desgarrados, porque apóstolo Paulo fala em Romanos 6, 23 que todos os pecários estavam destituídos da glória e da presença do Pai. Porque o próprio Deus, Ele vem buscar, Ele desceu através do Seu Filho para vir buscar a reconciliação comigo, com você. Ele tomou uma atitude de amor com tua vida e minha vida. E a obra da regeneração implica em receber uma herança incorruptível, incontaminável e imaciível reservada para os crentes no céu. A nossa meta, a nossa finalidade, o nosso chamado não é ser destaque aqui na Terra. O nosso chamado não é ser mídia aqui na Terra ou ser estrela ou ser uma pessoa conhecida. o nosso chamado, irmãos, foi para fazer parte do cidadão do céu. E a obra da regeneração implica em uma transformação de vida. Em 2 Coríntios 5,17, é bem claro isso, portanto, os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. lá em Romanos 12, versículo 2, Paulo também alerta, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Essa palavra transformai-vos é atitudes, mudanças que nós devemos praticar em nosso ser, nosso cotidiano e nosso modo de viver. Muitos dizem que Deus só quer o coração, não importa, mas a Bíblia me ensinou o seguinte, Ele quer o teu corpo, a tua alma e teu espírito irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Aleluia! A obra de regeneração é uma viva esperança que se inicia na convenção e completa-se no último tempo. O que é que eu quero dizer com isso? A nossa regeneração, irmãos, começou num dia que nós levantamos nossa mão e aceitamos, reconhecemos, confessamos Jesus e aceitamos o dom da graça e do perdão. Mas esse processo começou naquele momento da nossa regeneração e vai assim até os últimos dias ou da nossa vida aqui na terra quando Deus nos chamar através da morte ou então quando Deus arrebatar a sua igreja. Mas devemos ir em constante vigilância diariamente porque a própria Bíblia diz que o diabo ele anda em nosso terredor bramando como leão atrás de quem possa tragar. Eu posso afirmar com toda propriedade que o diabo ele não é egoísta. Por que, pastor, ele não é egoísta? Porque ele sabe que o inferno foi criado pra ele e seus anjos mas ele não quer somente pra ele e seus anjos ele quer compartilhar com você se não quer viver uma vida santa na presença do Senhor. não pode ser alterada ou destruída é uma herança garantida e guardada pelo poder de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus falou aquele que o Pai me enviar eu jamais lançarei fora. Deus tem você na palma da mão dele e ninguém pode arrebatar mas você se não quiser mudar se você não quiser aleluia seguir uma vida santa uma vida de santidade você mesmo vai se esforçar e vai sair vai perder pelas mãos e pelos dedos do nosso Senhor. Isso, pastor isso é heresia. É? Vamos lá em Hebreus 10, 26 que diz assim o autor de Hebreus ninguém disse se foi Paulo foi a Paulo não importa quem foi o que escreveu o importante foi o Espírito Santo que o inspirou a escrever este livro da história dos Hebreus que é o livro de Hebreus que tem a nossa Bíblia aqui lá em Hebreus 10, 26 se nós continuarmos na prática do pecado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade já não lhes resta mais sacrifício pelos seus pecados mas uma certa expectação horrível de juiz e a dor de que há de devorar o adversário que dá um exemplo ao autor se o três testemunhas quem quebrasse a lei no Velho Testamento era morto imaginemos nós aquele que profanar o sangue da aliança outrajar o Espírito da graça e pisar o fim de Deus aleluia e no versículo 31 horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo irmão a salvação é garantida quando nós perseveramos e se santificamos na presença do Papai do céu aleluia a transição o chamado a santidade traz duas implicações principais quando Deus nos chama irmãos ele não nos chama para vir no bem bolso balançando uma rede vivendo só tomando água de coco na praia ou vivendo luxando por aí não a primeira implicação que o chamado a santidade nos traz está em provas Romanos 8 18 eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não é para se comparar com a glória que há de ser revelada e o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições mas tem o outro que ele venceu eu não vou dizer que nós venceremos porque isso a gente não está na Bíblia mas se Jesus está na sua vida se Jesus está comandando a sua vida se está se santificando eu te garanto uma coisa que mesmo no deserto mesmo na dificuldade tu não vai morrer e nem vai naufragar porque Deus te guarda até a vinda dele aleluia em primeiro capítulo 5 versículo 10 também diz aleluia e o Deus de toda graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória depois de haver padecido um pouco olha o exemplo de Jesus ele padeceu um pouco e ele mesmo vos aperfeiçoará confirmará fortificará e fortalecerá a sua vida olha o exemplo Jesus passou uma situação que ninguém queria se passar hoje em dia sem ele merecer ele foi acusado calumniado perseguido açoitado crucificado e morto mas foi por um pouco tempo depois de três dias morto ele ressuscitou glorioso no poder do Pai do céu da mesma forma essa é a esperança que aqueles que se santificam vão aguardar porque passarás o céu e a terra mas as minhas palavras não passarão assim diz a palavra do Senhor ser regenerado não significa que não teremos provações a batalha espiritual após a regeneração é acentuada o que eu quero dizer com isso porque a batalha é mais acentuada mais forte porque quando você estava lá no mundo o diabo não estava preocupado com você porque o diabo sabia que você já estava fazendo o que ele manda fazer e governar no mundo mas quando você aceita Cristo que sai do mundo Deus te liberta do poder das trevas e transporta você para a sua maravilhosa luz é como por exemplo você estava dando as costas para o teu melhor amigo que você tinha no mundo e por isso que o diabo tem raiva tem ódio daquele que se dá as costas para ele e se volta para a verdade porque o diabo é o pai da mentira e o mundo é cheio de mentira o mundo é mentiroso a paz do mundo é mentirosa a alegria que o mundo der é mentiroso mas a alegria que Jesus quer dar ela é verdadeira e é eterna na presença dele muitas vezes de não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus que hoje é a Bíblia aleluia provas breves salmo 30 louvado seja o nome do Senhor salmo 30 eu gosto de ler pregar e mostrar na Bíblia salmo 30 porque não adianta como alguns herés aqui no Youtube diz fazem pega um texto isolado e cria heresias cria doutrina cria ensinamento errado fogo estranho corrompendo pessoas tem muita gente que pega um texto isolado e fica dizendo que Jesus já veio no ano 70 depois de Cristo na destruição de Jerusalém tentando tirar a esperança das pessoas se não que não precisa mais se santificar porque o pecado não existe mais porque a lei já foi abolida mas os ensinamentos morais da lei ainda prevalecem até hoje se lá na lei dizem que não adulterarás e se você adulterar hoje você não vai fazer parte do reino de Deus se você fornicar você não vai fazer parte de Deus porque Paulo ensina no livro de Galas capítulo 5 sobre os frutos da carne os frutos da carne tem várias coisas lá tem fornificação pornéia prostituição laciva fofoca bebida glutério e ele alerta a quem das coisas praticam não é dará o reino de Deus salmo 30 aleluia louvado louvado seja o nome do Senhor versículo 5 pois a sua ira dura só um momento mas o seu favor está a vida o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pelo amanhecer muito pregado esse versículo mas o contexto centrado no mundo aqui irmão as situações é um pouco momento é um breve momento o apóstolo Paulo escreve a segunda carta dos correntes capítulos aleluia me falo 5 16 me falo memória quase 16 perdão em diante ainda que o nosso homem exterior se desfaleça o nosso homem interior se fortaleça pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um grande eterno gozo de glória e não atentendo naquilo que se vê mas naquilo que não se vê porque as que se vê são passageiras são rápidas mas as que não se vê são o eterno aleluia então santo ser santo implica lutas implica prova não é que você vai se aceitar Jesus Cristo vai andar na igreja vai orar vai levar vai ficar tudo mal e rosa negativo as coisas vão ficar pior ainda e daqui até a volta do Senhor esse ano 2019 teve a pandemia tudo fechou tudo parou mas eu te digo uma coisa Deus permitiu isso para que a igreja viesse a se despertar porque Jesus está voltando e daqui para frente vai ficar pior ainda porque quanto mais você se ora quanto mais você se santifica mais a luta vai ser mais assituada porque o que está passando é passageiro mas o que Deus foi preparar é eterno irmãos aleluia a transição está no nosso chamado implica em santificação aleluia louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel Deus de vitória quem é santo aí meu irmão começa a se ficar mais ainda louvado seja o nome do Senhor Deus é bom Deus é bom aleluia olha aqui implica em santificação primeiro Pedro capítulo 1 versículo 3 ao 16 portanto estando com a mente preparada sede sóbrios e espera inteiramente na graça que se foi que vos oferece na revelação de Jesus Cristo esperamos na paciência de Deus esperamos com a mente aleluia preparada esperai na graça sóbrios não se embriagando com o vento de doutrina não se embriagando com o vento de movimento estranho aleluia que você acha que é Deus puro na terra mas não é embaraço é espírito e demônio é espírito do engano nós estamos no limiar nós estamos na reta final do arrebatamento o tempo agora é o ano aceitável de se consertar de se santificar para o reino de Deus como filhos obedientes não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais nas vossas ignorâncias tem pessoas que mesmo depois de confessar a Jesus mesmo depois de vir para a igreja ainda querem andar como andava antigamente com roupas provocantes com fofoca com roupas sexuais aleluia falando dos maus dos outros se corrompendo achando que a graça vai superambudar não meu irmão a graça é a oportunidade que Deus está lhe dando para você implicar na sua vida a santificação em Hebreus 12.14 seguir a paz com todos e a santificação pois sem a santificação ninguém verá o Senhor não se iluda antes porém como é santo aquele que vos chamou sede vós também santo em quem todo o vosso procedimento por exemplo eu nasci meu pai é cearense eu sou também cearense se meu pai se eu e meu pai somos de São Paulo e nascemos lá nós somos paulistas nós que damos nossa mão agradecemos a Deus aleluia pelo que Deus fez nós somos também agora como cidadão do céu se nós somos cidadão do céu como lá é santo é uma cidade santa pois temos que ser santo aqui também aleluia os padrões morais de nossas épocas olha o padrão moral de nossa época irmão eu sempre costumo dizer que nós somos a pior geração de cristão é a pior geração de cristão aleluia glória a Deus aleluia santo os padrões de nossa época irmãos são os piores possíveis eu sempre costumo dizer como repetia há pouco tempo atrás que nós somos a geração pior que existe nossa geração está pior do que lá nos dias de Ló nos dias de Noé nos dias de Elias por todos esses dias lá que teve esse tempo lá todos foram marcados pela corrupção pela o pecado e todos eles tinham algo como tiveram uma uma intervenção divina da mesma forma irmão nós estamos nessa geração hoje o pecado da justiça está grande o amor está diminuindo a iniquidade está aumentando né por causa do aumento da iniquidade o amor está esfriando e muitas pessoas estão deixando de buscar Deus estão deixando se apostatando naufragando na fé aleluia e interessante irmãos os padrões morais de nossas épias são os piores possíveis será possível ser santo nos dias atuais e o que é ser santo o que é ser santo irmão a prova santo no grego é separado Deus nos chamou e nos separou sabia vamos que Deus escolheu Israel como povo dele nos separou no meio de muitos povos que tinha na terra mas Deus escolheu Israel e sempre ele dava a ordem de não se misturar com os costumes pagãs com os costumes rudimentos do mundo e muitas vezes Israel não ouvia Israel não se santificava e por causa disso eles pagavam preço passavam lutas perseguições e toda vez que eles se arrependiam e buscavam o Senhor Deus ia se santificar tira tira do vosso meus enfeites tira do vosso as coisas impuras nosso Deus não mudou Jesus é santo Deus é santo o altar é santo a igreja é santa não é de toda forma que devemos nos comportar nos vestir principalmente não somente na igreja mas também no meio da sociedade que hoje em dia ninguém vê mais a diferença em Malaquias 3.18 ninguém vê mais a diferença do justo e do injusto do que serve a Deus e do que não serve a igreja está desfigurada da imagem imaculada de Cristo nós somos a pior geração de cristão ser santo o que é ser santo ser santo não é fazer tudo por e para Deus não é fazer tudo como Deus tem gente que quer ser Deus não é fazer algo para si por si ou consigo aleluia não é ser beato aquela pessoa santa rona aquela pessoa insuportável aquela pessoa que só vê defeito nos outros uma certa venda Jesus falou que a luz do nosso corpo é a é a nossos olhos a luz do nosso corpo é os nossos olhos se os nossos olhos forem bons todo nosso corpo terá luz e se nossos olhos forem maus todo nosso corpo será trevas isso quer dizer o que pastor é a nossa mentalidade Jesus deu um exemplo ele disse assim eu a ninguém julgo pois já tem quem vos julgará que é a palavra que eu tenho pregado aleluia muitas pessoas ficam se achando santo demais e ficam julgando os outros condenando os outros e andando no inferno isso não é santidade é exurpar a posição de juiz ser beato não é ser beato não é ser santarrão não é ter o dor de profecia de cura de língua isso não é prova que é santo porque a Porto Paulo fala que numa grande casa há muitos tipos de vasos há vasos de honra e há vasos de desonra há vasos de pau vasos de barro e vasos de ouro então dons não quer dizer que você é santo porque lá em Mateus 7 21 diz que nem todos se me diz senhor, senhor entrarão no meu reino só entra no reino quem é santo só entra nas portas do céu quem foi santificado e se santifica para entrar no reino do senhor aleluia Mateus 7 21 nem todos que me diz senhor, senhor entrarão no meu reino porque muitos vão dizer naquele dia senhor eu profetizei curei os enfermos por ser demônio fiz maravilha o senhor vai dizer abertamente nunca vos conheci apartai de mim vós que praticai iniquidade eu lhe pergunto será que Deus pode botar o fogo com você meu irmão Deus pode botar o fogo com você meu irmão porque dentro da casa de Deus você pula você profetiza você tem visão mas qual é a intenção o teu comportamento fora da igreja você só é santo na igreja mas em casa é diferente você tem que ser santo em todas as áreas da sua vida em trabalho em escola em casa tudo tem que ser um local para que o nome do senhor venha segurificado em tua vida sabe o que é ser santo é deixar Deus fazer tudo em nossas vidas sabe o que é ser santo é deixar Deus operar em nossas vidas sabe qual é o teu meu inimigo não é o diabo não é você mesmo porque nós não queremos nos livrar daquele pecadinho de estimação que é tão gostoso que é tão acostumado que você acha que não tem mais nada a ver não tem nada a ver botar um brinco não tem mais nada a ver usar uma saia curta não tem mais nada a ver usar uma roupa colada aleluia vai pensando isso também vai fique nesse pensamento que eu também vou usar o teu mesmo termo que já que nem tudo tem nada a ver mas também eu te garanto que você também não vai ter mais nada a ver com o reino de Deus sabe o que é ser santo deixar Deus te amar sabe o que é deixar Deus te amar é deixar ele entrar e dizer meu servo eu quero ter uma intimidade contigo eu quero andar lado a lado contigo porque tem gente que só quer ser usado pelo Espírito Santo mas não quer ser você pela reformula muitas pessoas só querem ser vaso né são um vaso de Deus como tem o encontro dos vasos meu irmão você não tem que buscar nem ser vaso não você tem que procurar ser templo e morada do Espírito Santo para que você possa ser todo dilapidado regenerado preparado santificado e as suas atitudes vão mostrando quem você é porque as suas atitudes vão demonstrar quem você é se você é santo quem você não é porque a palavra nos diz que pelos frutos conhecemos a árvore por que? por que tem que deixar Deus nos amar? porque Deus nos ama João 3,16 ele nos faz santo 1 Pedro 1,16 e nos separou em Cristo Jesus João 1,1 e versículo 12,14 ele nos separou por que Deus lhe chamou ele? você ainda quer viver novamente nos mesmos rudimentos do mundo como é que você quer andar a dia de Deus com o santo se você ainda quer andar fazendo as mesmas coisas que eu fazia anteriormente quando eu falo assim irmão é pessoas que não tem caráter que não tem intimidade que não tem sinceridade não é nascido de Deus novamente eu sempre chamo de sem vergonha é porque aquela pessoa está com ausência de caráter ausência de vergonha de senso de pudor de senso de liberdade de adorar o Senhor um senso de fidelidade com Deus para ser santo é necessário uma mudança radical não a minha libertação todo dia queridos quando você levantou sua mão Jesus te convenceu pelo Espírito Santo e te escolheu te chamou e já te arrancou do poder das trevas e transportou você para a maravilhosa luz do seu filho mas tem coisa irmão Deus já fez foi te libertar Jesus Jesus já te libertou do Espírito do engano do Espírito do mundanismo agora é você ter que começar a tomar atitude radicar sua vida deixar de andar como você andava antigamente se você lá no mundo andava de bermuta você vai andar diferente porque não adianta você testificar que você está de bermuta Jesus quer te libertar os olhos dele vão olhar para você e vão dizer quem é você para dizer que eu estou liberto se você está andando do jeito que eu estou andando qual é a tua diferença aí se você está aí é Jesus então eu posso ter Jesus aqui também Jesus não é isso ele nos tira do mundanismo para viver uma novidade de vida mudança radical ser obediente não me ignorar os preceitos de Deus tem gente que estão ignorando agora tem gente que estão distorcendo a palavra não não precisa mais santificar não precisa pregar os incostumes que isso é doutrina de homem eu lhe mostro na bíblia que isso não é costume nem doutrina de homem é ordem do senhor aleluia porque se lá em tiago 4 4 infiéis em outras bíblias outras traduções adultos e adúlteras não sabei vós que amizade com o mundo é inimigo contra Deus portanto quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus você mulher que quer andar igual com roupa de homem você que quer andar com cabelo igual de homem mulher você quer andar com enfeite mulher você tem que aleluia andar que quer andar do jeito que o mundo anda você não é mais amiga de Deus você está se tornando inimiga de Deus os meios para alcançar a santidade são primeiro o sangue de Jesus segundo o Espírito Santo terceiro santificação interna e principalmente e a palavra de Deus santificação externa e prática mas Deus Deus já me santificou meu coração irmão nós somamos o botão de rosa o botão de rosa rosa você não vê quando está só o botão de fechar você não vê nenhuma beleza você vê só depois que se desabrocha que mostra a beleza a rosa por isso Jesus é chamada rosa de sarom porque Deus quer que você venha se tornar uma rosa do jardim dele você é simplesmente um botão fechadinho grosso mas Deus quer ele transformar de dentro para fora a transformação tem que ser a santificação tem que ser externa tem que mudar o teu modo de viver o teu modo de falar o teu modo de olhar até crente que anda com gíria do mundo com modinha do mundo com cor de cabelo no mundo pastor com topete mulher com frisar de cabelo aleluia tem que começar a refletir que você vai perder seu tempo da igreja você vai perder o seu tempo e vai ser lançado fora porque eu não te conheci nem te conheço apartai-vos de mim posso que praticar a iniquidade qual o nome desse canal aqui pregando a sã doutrina eu prego contra as heresias prego contra o pecado mostro na palavra do senhor a verdade que Deus quer que o ser humano venha fazer olha ativismo na igreja não gera santidade você pode ser ativo na igreja você pode fazer tudo limpar a igreja de alta abaixo lavar banheiro tá ali junto com o pastor mas isso não é santidade não é meu irmão deixar Deus operar em nossas vidas sim porque está escrito ser santo que eu sou santo Levítico 1144 este comando foi dirigido inicialmente aos israelitas mas com igual propriedade eu posso dirigir aos cristãos de hoje como o povo professar de Deus o fundamento dos mandamentos é que eles professem seu povo seu seu povo e que como meu povo deve ser com seu Deus que que eu digo vós sereis pra mim santos e eu serei pra vós Deus então pra você ser de Deus você tem que ter santo tem que ser santo na presença de todos aleluia interessante é uma grande verdade vamos lá em Miqueias 45 vamos pra Bíblia agora Miqueias 45 louvado seja o nome do Senhor essa mensagem vai ser em duas pagas porque essa é grande Miqueias 2 4 aleluia Miqueia 2 4 santo 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 é o Senhor essa minha Bíblia aqui é mais nova as coisas ficam tudo pregadas ficam desfrutados de encontrar aleluia santo por exemplo deve ser santo como ele é santo louvado seja o nome do Senhor santo de Israel Miqueias 4 5 Miqueias 4 5 diz assim e todos os povos andam cada um em um nome de seu Deus mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus eternamente e para sempre e o que Miqueias dizem aqui outros outros deuses são seguidos de acordo com os seus seguidores seguem de acordo com o Deus deles por exemplo quem anda adorava astarote gostava de prostituição quem anda moloque adora moloque e adora do jeito dele mas nós olha aí nós se vimos o nome do nosso Deus eternamente para todos os céus nós temos que ser santo irmão santo mesmo é uma grande verdade que as pessoas em todos os lugares imitam o Deus que o adoram eles formarão o seu caráter de acordo com eles e eles verão eles fazem como é certo eles querem o que lá na maumbanda os umbandistas eles bebem fuma faz tudo eles veem os deuses dele fazendo do católico do mesmo jeito lá eles bebem fuma porque vem o padre bebê vindo depois da missa eles aceitam homossexualismo porque tem muitos padres homossexuais mesmo cada um é um reflexo do seu Deus que eles adoram nós cristãos aqui temos que aprender a ser imagem de Cristo ser santo ser diferente em todo nosso modo de viver irmãos aleluia santo e praticarão livremente o que ele deve fazer ou aprovar portanto sabendo quais são as características dos deuses que são adorados por qualquer pessoa podemos formar uma estimativa correta do caráter do próprio povo e portanto como o Deus que é o objeto de adoração dos cristãos é perfeitamente santo o caráter de seus adoradores também deve ser santo e portanto também podemos ver que a tendência da verdadeira religião é tornar as pessoas puras assim como a adoração dos deuses impuros dos pagãos molda o caráter dos adoradores a sua imagem a adoração de Javé molda o caráter de seus amigos professa a sua imagem ser santo sempre Deus no começo ser santo Levítio 11 44 também Levítio 19 2 Levítico 20 versículo 7 todos eles são uma frase só ser santo como eu sou santo porque está escrito irmão foi isso que Pedro disse pois está escrito mas estou falando do novo testamento porque está escrito quer você acreditar ou não é pela palavra que você vai ser julgado irmão é pela palavra que você vai ser examinado no tribunal de Cristo porque está escrito ser santo que eu sou santo uma vida de caráter e santidade é o que espera todos que servem a Deus com integridade mas infelizmente porém temos duas classes de pessoas que se dizem crentes uma consagrada buscando a santidade e a vontade de Deus e outras por pessoas carnais que buscam apenas os próprios interesses causando desconforto no meio da igreja olha irmãos infelizmente não vou poder tapar o sol com a peneira mas hoje em dia tem porta de todo jeito muitos não querem mais se esforçar como Jesus fala em Lucas 3 24 esforçai-vos para entrar pela porta estreita porque em verdade vos digo que muitos tentarão entrar mas não entrarão porque não estão se santificando aleluia porque lá é bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro que santificaram a sua vida para que possam entrar pelas portas aleluia hoje tem igrejas aí todo jeito porta larga e o apóstolo Paulo já está prevendo isso aí que nos últimos dias a santa doutrina ia fazer comissões nos ouvidos ouvintes e muitos não suportaram mais mas procuraram doutores mestres segundo as suas concupiscências suas provas carnalidades para poder seguir ser santo é renúncia ser santo é obedecer ao senhor ser santo é sair do mundanismo ser santo é não viver como antigamente nós andávamos aleluia nas nossas concupiscências da carne o que é preciso para preservar a santidade a santidade é uma conquista abençoada abençoadora que está proposta às pessoas que estão dispostas a mergulhar em Deus profundamente para terem uma vida de pleno êxito de vitória o que é preciso para preservar a santidade para preservar a santidade irmãos é preciso pagar um preço que é desafiador ninguém quer mais largar o pecado de estimação ninguém quer largar aquela roupinha colada ninguém quer largar os brincos ninguém quer largar aleluia os colares as pulseiras ninguém quer largar isso não irmão porque tem quem quer ser santo tem que pagar um preço tem que renunciar Jesus falou aquele que devia após mim negue-se a si mesmo toma sua cruz e siga-me não adianta tentar barganhar com Deus não venha com essa que Deus não se barganha ele é zeloso pela sua palavra é pela palavra que nós vamos ser julgado mas é possível pagar o preço mesmo nesse tempo de tanta carnalidade e convite ao pecado temos crianças jovens e homens e mulheres sedentos de Deus com um desejo muito grande de viver com caráter de santidade são os remanescentes irmãos são poucos são poucos esses entenderam que a santidade é um legado mas se a santidade é um legado quais as recompensas de guardar esse legado primeiro primeiro irmão bem-estar pessoal o maior presente de ter o caráter de santidade é o prazer interior de saber que somos aprovados nas nossas atitudes e na consciência mesmo em meio a esse cego confuso irmão eu ando por aí com a cabeça errada eu fujo do pecado fujo da presa do mal fujo das consciências dos falatórios e vão mas minha consciência está santa diante do meu senhor talvez a maior recompensa do legado de viver em santidade seja estar com a paz interior e certeza que domina o pecado provérbios 1.10 cheguei lá provérbios 1.10 filhinho meu filho meu se os pecadores te quiserem seduzir não os consinta irmão as más companhias corrompem os bons costumes muitas vezes você quer ser ser de Deus mas até as suas amizades que ficam só azul que não te ouvir te chamando não isso não é pecado não vai nisso dá ouvido as amizades porque o teu verdadeiro amigo é somente Jesus de Nazaré 2.10 bem-estar social aleluia louvado seja o nome do Senhor vou deixar um pouquinho e quero mais agora vou dar essa em duas partes essa mensagem aqui eu vou parar aqui para não ficar muito grande e vou continuar em outro a segunda parte viu não deixe de assistir a segunda parte que vai ser melhor ainda a paz do Senhor amém glória a Deus amém 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 Obrigado.